Fala galera, bem-vindos ao canal Gabi Biker, o canal pra quem busca dicas de viagem, resenha de hotéis e tudo sobre o mundo do motociclismo e lifestyle e hoje a gente tem uma resenha muito irada de um hotel iradíssimo que fica no Paraíso Tropical, PPRN e solta logo essa vinheta que eu tô doida pra contar pra vocês Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Vila Recanto de Sofie, que é o hotel spa que fica lá em PPRN, aquela praia sensacional que eu sou apaixonada então hoje eu não vou falar sobre a praia em si porque eu já tenho um vídeo, inclusive vou deixar aqui nos cards hoje eu vou falar só sobre o hotel, que assim que eu cheguei ele já me encantou com a área verde maravilhosa dele quem é a mãe de natureza vai amar e eu me sinto, sabe, reenergizada quando eu tô na natureza então só daí e já ganhou minha nota 10, 10, 10 Fala é uma vila, então não é formada por quartos e sim por casinhas e as casinhas são lindas como vocês podem ver, elas têm essa sala de estar maravilhosa que é externa sabe, super lindamente decorada, tem rede pra você ficar de boa, a mesa nossa, é perfeito, você pode, sabe, tá sempre olhando pro jardim cada casinha tem uma piscina privativa que a gente vai falar sobre elas depois e essas casinhas elas podem ser individuais para um casal ou pode comportar mais de um casal então tem casinhas maiores e casinhas menores as casinhas também têm uma cozinha completa, com talher, fogão, geladeira falar um pouquinho dos quartos pra vocês, claro, gente, o quarto é super espaçoso tem cama king size, televisão com sky, super bacana, lindos, lindos, lindos eu amei a decoração, o banheiro é super legal e é um dos poucos banheiros que eu já fui, acho que é o único que eu já fui que tem controle de temperatura, eu achei muito bacana e super moderno o banheiro outra coisa que eu amei nos quartos é que ele tem uma portinha que quando você abre dá direto na piscina, então, sabe, se você quiser você pode levantar da cama de manhã e puf, se jogar na piscina que tá de boaça, gente e você realmente pode se jogar na piscina assim que você acordar porque cada casa tem a sua piscina, as piscinas são individuais pra cada casinha e elas têm hidromassagem, gente, que eu achei super legal uma coisa bem bacana sobre o hotel é que as piscinas, elas são aquecidas por aquecimento solar, então, eu que tenho fibra, posso entrar sem medo na piscina a qualquer hora do dia, tanto de manhã quanto à noite que eu não preciso me preocupar porque ela vai estar quentinha e o meu ambiente vai estar passando a proteção pois é, galera, todo hotel, ele é aquecido por energia solar o que eu acho incrível, eu adoro hotéis que tem essa consciência ambiental pra mim isso é super importante então, imagina só você chegar de viagem, super cansado se jogar nessa piscina maravilhosa, sabe? com a maior privacidade do mundo porque é individual, com hidromassagem a piscina quentinha e no jardim desses, maravilhoso gente, é sério, é muito, muito, muito relaxante eu queria exaltar a beleza desse local à noite, gente é muito lindo, muito incrível se ele é bonito de dia, à noite parece que ele, sabe, se transforma num local, assim, diferente, porém, tão tranquilo, relaxante e maravilhoso, sabe? É fantástico o hotel, gente, não conta com restaurante mas eles indicaram uma pizzaria, gente, pediu uma pizza deliciosa com vinhozinho, comemos do lado de fora, olhando o jardim, a piscina achei super romântico, aliás, eu acho um dos hotéis mais românticos que eu já fui bom dia, meus amores acordando aqui, meu domigão e olha só eu achei muito bacana o sistema de segurança deles e olha só que luxo, gente o café da manhã é servido na casinha você escolhe a hora que você quer que ele seja servido as quantidades e o que que você quer e eles servem pra você, olha só que maravilha gente, o Reconto de Sofie é spa também então eles contam com altos serviços de massagem, acupuntura, drenagem linfática a gente tem tudo lá, então sabe aquele hotel pra você relaxar ao máximo então o Reconto de Sofie é esse hotel, com certeza então gente, considerações finais é um hotel que eu amei achei ele muito lindo área verde incrível os quartos são incríveis não tenho nada assim de dizer de negativo dele, fui muito bem atendida adorei o café da manhã achei que tem uma ótima variedade tava muito saboroso o que eu mais amei nesse hotel foi a privacidade dele por ser casas individuais você tem uma privacidade incrível então acho que é um hotel muito romântico mas, apesar disso é um hotel pra você ir com a sua galera também algumas informações adicionais ele é pet friendly você pode receber visitas tem um estacionamento que é um estacionamento por casinha e ele não é localizado na rua principal porém ele fica apenas a 10 minutos da Praia do Amor que é uma das praias mais bonitas de Pipa então é isso gente espero que vocês tenham gostado dessa resenha desse hotel lindo e maravilhoso se você gostou deixa seu like se você quiser acompanhar dicas de viagem dicas de hotel dicas de motociclismo se inscreve no canal me segue no instagram pra acompanhar tudo em tempo real e um beijo pra vocês fiquem com Deus tchau